Como funciona o tratamento conservador da adenomiose? Então, o tratamento conservador são tratamentos, em geral, que vão tratar ou os sintomas, como, por exemplo, o sangramento abundante, como, por exemplo, as cólicas menstruais. Tudo isso pode ser tratado com anti-inflamatórios, com analgésicos, com anticoncepcionais, que são específicos de progesterona pontuais, para diminuir o efeito do crescimento endometrial, como, por exemplo, o Dienogeste, que é um muito utilizado. Outros também são os DIUs com progesterona, como o Mirena, por exemplo, que é o nome comercial de um DIU que a gente coloca com progesterona, e ele diminui também. Todos esses tipos de tratamentos ajudam a diminuir os sintomas, e, em muitos casos, também a diminuir o efeito desse processo inflamatório, desse crescimento de células em formas de nódulos ou difusas, que aumentam e produzem uma diminuição dessa adenomiose, uma diminuição do tamanho do útero, e diminuem também os sintomas. Mas, quando nós falamos de pacientes que desejam engravidar, não podemos incluir o anticoncepcional, por exemplo, de longa data, para esse tipo de tratamentos. Então, aí é onde nós vamos aos análogos do GNRH. E o que são os análogos do GNRH? São umas injeções que a mulher pode tomar, bloqueia os níveis hormonais, ele vai bloquear o sinal para que a mulher não tenha ciclos menstruais. E o que acontece, ela entra como se fosse numa menopausa bioquímica, na verdade, entra numa menopausa bioquímica, diminui os níveis de estradiol, diminui o nível de crescimento dessas células de endométrio, que são dependentes daquele estradiol que vem dos folículos, que cresce todo mês. Então, os análogos do GNRH, eles são utilizados para bloquear o ciclo menstrual, dessa maneira, vai diminuindo o volume, vai diminuindo o efeito dessas células de endométrio, desse processo inflamatório que tem ao redor delas, quando ela está num lugar alterado. E os trabalhos científicos já nos dizem que, utilizando estes análogos, ou seja, bloqueando o ciclo a partir de um, dois, três meses, e até seis meses, em alguns casos, quando são muito graves, já se vê uma diminuição desse efeito da adenomiose, e isto é claríssimo, uma diminuição do efeito dessa adenomiose, e uma melhora nos resultados e taxas de gravidez. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.